É isso mesmo que você viu, hoje eu vou tentar preencher toda a minha casa com mais de 100 mil figurinhas Só que pra isso, antes, eu preciso encontrar essas figurinhas Porque eu vou precisar de bastante Então o primeiro passo é ir em um lugar bem comum pra gente comprar essas figurinhas E que tal no lugar mais alto da minha cidade, hein? Acho que lá é um belo lugar pra gente encontrar figurinhas Parei o carro aqui em um lugar bastante alto Olha como vocês podem ver, mas acho que não é por aqui Vamos embora daqui, né? Parece que tá vendo uma tempestade bolada É, isso não fazia sentido nenhum, então eu decidi pegar o carro e continuar andando até o ponto mais, mais alto da minha cidade Igual vocês viram, cheguei no ponto mais alto da minha cidade que dá pra ir E realmente é muito alto, olha só, pra trás é só montanha E como montanha é o ponto mais alto, eu vim aqui bem pertinho dela, tá vendo? Mas eu tava aqui pertinho olhando e olha só Mais figurinhas pra gente Agora vamos voltar pra casa rápido pra começar a colar essas figurinhas Pronto, agora que eu encontrei as figurinhas no lugar mais óbvio da minha cidade Vamos voltar pra casa e começar a colar isso tudo Rapaziada, cheguei Vai conseguir, acho que vai dar bom Tá, vamos tentar então, né? Vambora, né? E assim começava a nossa jornada em busca da casa de figurinhas Esse é um dos itens mais difíceis da história do meu canal Então eu já peço que você já deixe seu like e se inscreve aqui no canal Só clicar aqui embaixo, não te custa nada e é muito rápido Não dá pra colar isso aqui não, ô Nicolas? É, tô de saco cheio Ô mano, mas olha o pouquinho que foi, velho, vocês já estão reclamando? Será que você trouxe só isso de figurinha pra gente? O tamanho da parede? Fala aí, Matheus Mano, eu acho que é pequena a parede Nicos, nós já estão aqui mais de 10 minutos e a gente colou só isso Então vocês me sugerem fazer o quê? Me sugerem fazer o quê? Claro, eu tenho que tirar o papel assim Mano, eu tive uma ideia então Pra gente não ter que jogar essas figurinhas fora depois desse vídeo Porque não tem como tirar da parede e utilizar em um álbum E eu já completei meu álbum e vocês também já, né? Eu também já Então eu tive uma brilhante ideia A gente pode procurar algum lugar que tire umas cópias assim bem realistas Que aí depois a gente pega o papel, recicla, pá E as figurinhas a gente pode aproveitar e doar pra alguém Fala tipo uma gráfica assim? É, mano, e eu conheço uma perfeita pra gente ir lá Eu conheço uma lá perto de casa Então eu vou fazer o seguinte Me espera aqui, eu vou lá e vou tentar fazer alguma coisa lá E já volto, fechou? Como eu não queria desperdiçar figurinhas nesse vídeo Pois eu sei que muitas pessoas querem tanto essas figurinhas e não conseguem Não achei legal a gente desperdiçar tantas assim Então eu fui na Ed Papelaria que me ajudou muito com esse vídeo A gente fazer impressões perfeitas nas figurinhas E assim, logo após as gravações desse vídeo A gente pode reciclar todos esses papéis Eu vou deixar aqui na tela todas as redes sociais deles E contato também Eles têm três unidades E eu consegui um mega prêmio pra você que tá me assistindo Agora que é final de ano A galera precisa comprar muito material escolar, né? Então você que tá me assistindo E for lá na Ed Papelaria Falar que veio por esse vídeo Você vai ganhar um mega desconto, velho Então você que tá assistindo esse vídeo E quiser comprar o seu material escolar E falar que veio desse vídeo Você vai ganhar um mega desconto, velho Então muito obrigado, Ed Papelaria Tornar esse vídeo real Chega lá, fala que veio desse vídeo E aí você vai ganhar um mega desconto Em qualquer coisa que você for comprar lá, fechou? E agora, bora realmente começar isso aí Porque é muita coisa que a gente tem que colar Aí, Dudu Pega aquelas figurinhas lá que sobraram E guarda aí pra gente doar pra alguém que precisa Aí, Matheusão E vamos aproveitar que você é o mais alto de nós três E eu vou te entregar as folhas pra você já começar Fechou? Começar lá em cima Lá em cima E a gente desce e vai, ó Mas você vai ter que subir lá pra ver também como é que é Obviamente Olha que irado que vai ficar, mano Então a ideia é a gente subir lá E colar tudo isso aqui pela casa toda Vai lá, Matheusão Primeira pilastra de umas 50 Que a gente vai ter que colocar Agora só pra falar que eu não tô fazendo nada Eu vou lá também, viu, Matheus? A intenção é ir lá e colar um embaixo Porque se eu for colar na parede vai arrancar a tinta E meus pais arrancam o meu braço Toma Receba, hein Boa Não diz aquele ditado Hakuna Matata, né, mano? Já sei, um ditado eu amo pra usar Olha, alto as paredes duras Que isso, velho Galera, olha só Com o tempo que a gente tava colando as figurinhas normais Na metade do tempo a gente fez tudo isso daqui, velho Sério, vai ficar muito da hora E assim o nosso trabalho ia tomando forma Mas mal sabemos que não seria tão rápido assim Mais uma pilastra pronta Olha isso, mano Vai ficar muito da hora É, não é só colar a pilastra Mas o vento começa a derrubar ela Então a gente tem que ir lá em cima colar Depois subir de novo E ir colando as laterais aqui E sem falar que lá no telhado Tem uma madeirinha que não deixa a gente colar lá em cima Então a gente vai ter que colar um pouquinho pro lado Descer, colar no meio Não deixar o vento levar igual tá fazendo agora Ai, meu Deus Também é muito difícil Porque as folhas balançam Mas vai dar bom, vai dar bom E já estávamos há quase uma hora E ainda mal tinha dado resultado O tempo estava passando muito rápido E o nosso maior medo Era que alguma tempestade acontecesse Ou que a noite chegasse Mas nós fizemos de tudo Para que isso desse certo Matheusão tá lá em cima agora E ele tá precisando de uma fita Vou tentar mandar pra ele Aê Com essa fitinha mais leve Ele tá reforçando pro vento não levar E não arrancar a tinta da parede Vou explicar pra vocês Como tá funcionando o processo de produção aqui A gente pega aqui as impressões A gente vem nessa máquina aqui, ó Que ela faz um corte preciso e seguro pra nós Vá, pum Sem a bordinha branca Eu faço essas pelacinhas aqui Que estão aqui no chão Tem mais de 40 Aqui a gente tem mais ou menos umas 40 E antes eu medir a parede pra ter noção de qual tamanho que eu faço Agora eu pego essas pilastras, né? Que eu fiz aqui E vou lá e mando pro Dudu e pro Matheus, né? Se não fosse a área de papelaria salvando a gente, sério Esse vídeo ia ficar muito absurdo Aê, Matheusão Tô chegando com mais Caramba, velho Tem uma palhinha de produção aqui A gente já tá preparando já pra fazer Caiu Fazer agora a dupla pra gente colocar ali Já de uma vez, ó Pra ficar grandão Olha isso aqui Olha isso Por que isso? Agora é pra pra do Matheusão subir com esse bloco imenso Graças a Deus a parte mais fácil foi você, né, Matheus? É, agora é pegar isso daqui E pô ali Rapaziada, é o seguinte Eu coloquei a câmera aqui mais alta Que a gente vai fazer essa partezinha aqui Acho que vai ser bem legal no timelapse Como vocês podem ver A parede já tá toda pronta Vamos pra próxima Mano, tá dando muito trabalho Tá quase anoitecendo Mas vai dar bom A gente nem tem que ficar aqui a noite Vambora O problema é que esses meninos estão pedindo um cachê muito alto Pra ficar esse tempo todo de trabalho aqui Mas não tem problema Tudo pelo vídeo Não esquece de deixar o seu like, velho Merece muito, muito like Que a gente consegue fazer coisa muito mais absurda Como plotar uma casa de figurinha E se você tá vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí Bora bater 6 milhões ainda esse ano E vamos lá Vamos subir agora Rapaziada, eu tô muito cansado Vocês não tem noção Você acha que você coloca mais um aqui ou... Tá faltando outro? Não, vamos colocar né, velho Essa parede já tá quase acabando Agora vamos pra esse ladinho aqui Da janela Pequena aqui, ó O problema é que tá escurecendo Então vamos acender uns holofotes que a gente tem aqui, mano Aquelas luzinhas ali ajudam um pouco a clarear quando escurecer mais Também vou acender esse varral de lâmpada que a gente tem aqui Também vai ajudar a iluminar Estava demorando tanto tempo que a noite começou a chegar e uma preocupação começou a nos atingir Pois o nosso tempo estava acabando Na verdade a gente tem dois problemas Tá anoitecendo e a gente tem que colocar essa escada aqui Pra colocar a figurinha nessa parede Vem mais pra cá Você tá passando a parede Dá Puxa Calma, calma, calma Conseguimos, família Eu tive que ir lá em cima fechar a janela Porque a escada ia pegar nela Mas deu certo Vamos começar isso ali Pelo menos essa parte é menor Enquanto o Dudu tá preparando as folhas daqui Não acaba A gente fez um negócio gigante pra polir Olha aqui debaixo como é que parece pequeno Matheus, é o seguinte Atrás das câmeras você fez um cálculo Que você adicionou aquela quininha ali Aquele L, né? Foi Aquele L Mas você viu que tá faltando do outro lado, né? E agora eu vou ter que fazer o outro lado O outro lado Subir de novo Qualquer papel é seu Enquanto isso, Duduzão, o que você tá fazendo aí, Dudu? Fechando essa parte de baixo Caraca, que ficou baita, hein? Tô cobrindo aquela parte Aquela parte a gente colocou figurinha Ali o Dudu vai fazer também Porque o Dudu não subiu escada hora nenhuma Matheusão, o mestre das alturas aí Matheus, nada Você que vai fazer esse pedaço aqui Eu sou baixinho, pô, não chego lá Escada Tá só dando os migué dele aqui Mas ele vai lá em cima sim Rapaziada, temos um problema 80% do trabalho concluído ali E ali no fundo tá dando relâmpago Tô achando que tá vindo uma bela de uma tempestade pra cá E se chover e molhar esses papéis Já era A gente vai tá simplesmente lascado com essa tempestade vindo Tomara que não dê ruim Tá dando muito relâmpago, olha isso Ferrou E a gente finaliza Eu tô nem acreditando, velho Vai lá Matheusão E mais uma vez eu quero agradecer a Ed Papelaria Por ter nos ajudado a ter impresso todos esses papéis aqui Se não fossem eles Esse vídeo aqui não teria como Então passa lá no Instagram Agradece eles, fechou? Lembrando, quem comentar na última foto deles Eu vou lá, eu vou dar um like no seu comentário A gente pode até trocar uma ideia Me manda um print lá no Instagram pra eu ver E a gente troca uma ideia lá, fechou? E também quem estiver assistindo esse vídeo E quiser comprar os seus materiais escolares lá Qualquer coisa que você precisar de papelaria E você chegar lá e falar que veio desse vídeo Você vai ganhar um descontarço, velho Olha isso, mano, que da hora Então você que for de Belo Horizonte E quiser visitar uma das três unidades dele E falar que veio desse vídeo Você ganha um baita desconto Olha que presente da hora, né? E vamos continuar Que o Matheusão já tá quase acabando ali E falta esse quadradinho aqui Que vai ficar muito tirado, mano Boa, Matheusão! Boa! Mandou bem, falta só um tequinho Agora a tempestade parece que desviou daqui Não tá vindo pra cá Tanto é que o Dudu tava ali no cantinho chorando Com medo da tempestade, né não? Mas pelos meus cálculos aqui agora A chuva tá na região noroeste Passou a chuva! Passou a chuva! Chegamos em um momento tenso Chegamos Que eu vou entregar nas suas mãos, Matheusão Receba o final desse vídeo Com a sua responsabilidade E você tem a responsabilidade De colar esse blocão de figurinhas Naquela parte Primeiro a gente tem que trocar a escada de lado E colocar aqui num pedacinho mais baixo Pelo menos a parte mais difícil já passou Que era aquela lá em cima E agora Dudu fez isso daqui Matheusão irá colar Finalmente! E eu irei registrar E vocês, por favor, deixem um like E se inscrevam no canal, mano É só isso que eu peço A gente tá aqui o final de semana inteiro A galera que já participou desse vídeo Mano, foi uma linha de produção bizarra Muito obrigado a todo mundo que participou Vai, Matheus! Caraca, velho! Ô, meu, peraí, deixa ele dar um ok Quando ele dá um ok, foi! Eu acho que você vai ter que descer um pouquinho E a gente dá uma emendinha aqui, ó É o último pedaço isso aqui A gente deu muita sorte, mano Foi Deus mesmo que tá ajudando a gente Porque tava vindo uma tempestade pra cá E passou, mano Passou! Eu mostrei pra vocês os trovões Relâmpagos que tava dando Parou! Olha isso, não tá dando um vento! Olha ali no fundo Sai da... É, é lá atrás, Dudu Lá atrás, mano! Olha quem tá vindo a tempestade de novo Nossa, tá parecendo aquela cena de Stranger Things Sabe? Que vai vir um bichão assim Ó! Foi! Agora, pera, agora, 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 agora desce Ô, meu, ô, meu Caraca, acabamos E agora eu vou mostrar pra vocês Olha como ficou Tetris, you don't know me Stab my fatty, you don't know me Okay, hey now It's a new kid on the playground So many bags on me Woulda thought I would get spray ground Now they know I don't play around I can hear what you're saying now I just doubled up my flight miles Coast to coast, know they ain't in town I get rich, watch Then I get a sick watch Watch me hit the top Olha isso, velho Eu não tô acreditando, mano Mano, olha isso E se vocês deixarem muito, mas muito like A gente pode fazer coisa ainda mais bizarra É muito like mesmo Não, pelo amor de Deus, cara Acho que esse foi o vídeo mais trabalhoso do meu canal Dando uma olhada aqui no reflexo da piscina Olha que maneiro que fica, velho Caraca, velho Olha Tem que arrumar uma fotinha aqui Você tá doido, mano Não esquece de ir lá agradecer a Ed Papelaria Se não fossem eles A gente não teria esse vídeo Muito obrigado, de verdade Não esquece de ir lá no Instagram deles Agradeçam eles E eu vou estar respondendo todo mundo Que me mandar um print no meu Instagram Aparecendo aqui na tela também Descrição, todas as informações Valeu, Dudu Tchau Matheus foi fazer o número 2 ali Cadê? Matheus, vem cá Mano, Matheus é muito aleatório Finalizar aqui Vem cá E aí, rapaziada Comenta aqui embaixo também Outras ideias absurdas Que vocês queiram ver Porque aqui nesse canal Tudo é possível É isso, valeu e tchau Tchau